E os centros de formação de condutores estão na expectativa para aplicar a nova resolução que reajusta os valores para adquirir a Carteira Nacional de Habilitação. Os futuros condutores devem ficar atentos com as possíveis mudanças que irão pesar mais no bolso. Conquistar a Carteira Nacional de Habilitação é o sonho de muita gente, mas esse sonho vai ficar um pouco mais caro. Os constantes aumentos nos preços dos combustíveis e os altos custos para manutenção dos centros de formação de condutores, os CFCs, são os principais motivos para que esse reajuste aconteça. Na verdade, a autoescola, o valor estabelecido pelo CFCs há 10 anos, a gente tem mantido os mesmos valores. Enquanto isso, você tem visto o aumento de combustível, aumento de veículo, aumento de aluguel, os encargos sociais, todos, a nível federal, municipal e estadual, todos aumentam. Então, a gente tem mantido um padrão e não consegue mais, muitos CFCs hoje não conseguem estar sobrevivendo. Até para adquirir hoje um veículo se torna difícil, porque a gente tem prazos para poder, a gente está trabalhando com veículo, prazos para poder, a gente está trabalhando com a carteira de habilitação que muda anualmente, sempre está mudando alguma lei, alguma legislação, alguma resolução, que sempre vem amparar as autoescolas e o próprio órgão de trânsito. Em Segip, o preço médio para ter acesso ao curso de formação de condutores, na categoria A, atualmente varia entre 500 a 700 reais. Com o novo reajuste, vai passar a custar entre 840 a 1.250 reais. Já a categoria B, custa em média, atualmente, entre 700 a 1.000 reais. E com o reajuste, vai chegar a uma média entre 1.478 a 2.094 reais. De acordo com o sindicato, o valor ainda é bem abaixo do que já é aplicado em outras cidades do Nordeste. A gente hoje é o estado que trabalha com o preço de uma habilitação muito barato. Por conta disso, vários CFCs têm sido prejudicados, vários instrutores têm sido prejudicados, alguns estabelecimentos têm fechado as portas porque não conseguem manter o mínimo. E aí a gente teve que realmente usar aparatos legais da lei que nos acoberta, entendeu? A gente não está trabalhando de qualquer forma, a gente é amparado pela lei, pela resolução do CONTRAN. E aí a gente hoje precisa manter nosso estabelecimento, melhorar a nossa qualidade de ensino, de estrutura. Com isso, a gente só tem a ganhar. E toda a população. A medida chega como um alívio para a categoria, que aguarda ansiosa pela portaria que autoriza a aplicação da nova resolução. Se não fosse dessa forma, a gente não conseguiria melhorar a nossa categoria. A nossa classe vem sofrendo há muito tempo com esses preços defasados, há mais de 10 anos trabalhando com preços lá embaixo. E aí a gente não tem conseguido manter o mínimo que um estabelecimento deveria estar mantendo. Então, não tem outro jeito, não tem outra forma de hoje a gente estar dando qualidade ao ensino e à educação no trânsito, se a gente não conseguir internamente melhorar o nosso. E aí